Pessoal, vou fazer um update do script de stretch, é o Generalize Hiperbolic Stretch. Eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer o stretch e dar contraste usando esse Generalize Hiperbolic Stretch, esse script, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa a fazer, você faz lá o DBE, o Crop, tudo o que você precisa fazer, né? O Color Calibration e tal, agora nós vamos dar o stretch definitivo, certo? Então, você abre o Generalize Hiperbolic Stretch, seleciona, deixa ele selecionado aqui, seleciona a imagem, ok? Vem, aí tá até aí normal. Aí você vai dar o stretch, você vem aqui e dá o stretch, vamos dar o stretch lá, aí, vamos ver. Pode puxar mais, vamos puxar mais, aí, vai lá, beleza. Beleza, deu o stretch, mas vocês viram que o, 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 não tá com contraste, o fundo ainda, ele tá meio, o background ainda tá meio, que, não tá dando o contraste entre a nebulosa e o background, né? Beleza, você aplica lá, ok? Depois que você aplicar, o que você vai fazer? Você vai dar o reset, você vem aqui, ó, e reseta, ok? Reseta, aí o Hiperbolic, ele vai tá com a imagem já com o stretch, certo? Só que aí nós vamos, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar e escolher a opção Linear Stretch. Aí, nessa opção, ele te abre aqui, ó, o ponto de cor escura, o, é, lá o clipe pra não, é, clipar a imagem, você controlar essa clipagem de imagem, o white point, que é o, ó, onde tem a luz, só um minuto, gente, vamos lá, gente, voltar o, aí, ó, você, ele, essa opção Linear Stretch, abre, esses, esses controles aqui, que é o, o black point, o low clip, o white point, e o high clip. E o que que ele faz? Ele te ajuda a dar contraste na imagem, eu vou mostrar pra vocês, ó, vamos lá no black. Você arrasta devagar, olha lá a imagem, tá vendo? Como deu uma clipada na imagem e deu um contraste entre o background e a nebulosa. Ficou legal? Vamos por, ah, mas tá fraco a parte brilhosa. Aí, você vem aqui, ó, white. Você vem, traz um pouco pra frente, ó. Ó, você vai puxando, ó. Olha lá, ó. Então, pra direita, ele escurece, pra, pra esquerda, ele clareia, ó. Olha lá, ó, vou puxar mais, ó. Olha lá, viram? Aí, estourou. Aí, você vem e ajusta ela. Aí, é só aplicar. E tá aí a sua imagem. Com o Stretch bem controlado. Aí, pronto. Fecha. Olha lá, ó. Tá aí o Stretch da imagem, ó. Preservou bem aqui o centro, não estourou o centro, ó. Certo? É isso aí, gente. É um update que eu mandei aí pra... Vou mandar pra vocês, pra... Ajudar vocês num Stretch mais controlado. Assim.